Bom, eu estava vendo um material que foi disponibilizado por um pessoal que está cursando licenciatura, que está fazendo cursos de formação de docência. Eu percebi que a gente está propondo algumas formatações, vamos dizer assim, desse planejamento. Algumas delas me pareceram bem mais complexas ou completas, eu diria assim, e que tomam um tempo danado para a gente fazer isso. O que poderia se falar, vamos dizer assim, sobre essas formatações? Qual a formatação de planejamento ideal? Eu acho que o planejamento ideal é aquele que contempla o básico necessário para que o professor possa seguir, mas que, principalmente, tenha a cara do professor que vai fazer aquele planejamento. Não adianta nada a gente entregar um modelo, ou alguns modelos na mão do professor, e ele simplesmente ter que adaptar esses modelos à vida dele. Eu acho que tem que ser o contrário. Ele é que tem que fazer o modelo dele acontecer. Ele é que tem que ver qual é a melhor maneira que ele vai encontrar para poder fazer aquele planejamento acontecer. Comigo, por exemplo, eu utilizo uma planilha do Excel para fazer meu planejamento, porque quando eu escrevo alguma coisa em um editor de texto, em um doc da vida, fica bastante complicado para mim. Eu não consigo me orientar. Eu prefiro trabalhar com esquemas do que propriamente com textos dissertativos. Então, eu adapto aquilo que foi ensinado para mim na didática para poder trabalhar com planejamento. Certo. Bom, estou compreendendo. Na verdade, então, a gente propôs, foram modelos, mas não necessariamente esses modelos têm que ser utilizados daquela forma. É isso que eu estou entendendo, então. E aí, viria uma outra questão, que é uma curiosidade que eu tenho. Que nesse Excel, a gente trabalha lá com as linhas e colunas. Então, eu perguntaria quais são as partes, vamos dizer assim, que a professora considera muito importantes para estarem lá naquele planejamento, seja ele feito numa planilha, numa tabela, onde quer que seja. Quais são as partes importantes e por que elas deveriam estar lá, do seu ponto de vista, em relação ao seu planejamento? Bom, eu acho que uma das coisas, assim, principais que a gente precisa saber, qual é o conteúdo que vai ser trabalhado naquela aula, ou naquela unidade, ou naquele ano, naquele semestre, né? Você precisa saber qual é o conteúdo que você vai trabalhar. Além disso, né, você precisa saber como é que você vai distribuir esse conteúdo dentro de um tempo. E saber de que forma você vai fazer isso acontecer. Alguns conteúdos, né, pela experiência que você tem como professor, né, e até mesmo para aqueles que são inexperientes, estão chegando agora, né, no mercado de trabalho, existem determinados conteúdos, né, que são mais difíceis ou mais relevantes, e aí eles precisam de mais tempo para serem trabalhados. Essa distribuição do conteúdo em relação ao tempo, ela é fundamental para saber o que é que você vai fazer. Por outro lado, você precisa estabelecer os objetivos que você quer alcançar. Então, essa relação entre objetivo, conteúdo, atividades que você vai desenvolver, precisa ser uma relação bastante próxima uma da outra, né, porque senão você vai simplesmente colocar objetivos bem amplos, né, que não vão estar condizentes com o conteúdo que você vai trabalhar, nem tão pouco com aquilo que você vai fazer realmente. Então, eu acho que o objetivo é uma coisa fundamental. A outra coisa que já vem aí, é o que eu acabei falando, né, nesse discurso, que, assim, além do que você vai fazer, como você vai fazer? Então, se você já determinou, né, qual é o conteúdo que você vai trabalhar, e que significa o que você vai fazer, então, como é que você vai abordar esse conteúdo com seus alunos? Isso, na minha opinião, tem que ser descrito em minúcias, principalmente para quem está começando agora. Para quem já é veterano, que já sabe mais ou menos como é que executa isso, então, não precisa ser tão detalhado assim. Mas é importante que uma outra pessoa, quando pega seu planejamento, consiga executar, pelo menos, né, a ideia central, principal daquilo que você passa. Outro aspecto que, para mim, é relevante, o recurso que você vai utilizar para trabalhar com aquela estratégia, principalmente nesse momento, assim, que a gente vive a utilização das tecnologias digitais na docência. Então, você trabalhar com esse tipo de recurso, sem ser só o quadro e o pincel e o apagador, é importante que você diga exatamente qual é o material que você vai utilizar. Isso serve também para quem gosta de fazer trabalhos com dinâmicas de grupo, onde você vai utilizar papel, canetinha, outros materiais que são diferentes. Eu acho importante listar, principalmente porque ele ajuda muito no checklist, quando você vai, antes da sua aula, verificar se aquele material já está todo pronto para ser utilizado. E o aspecto que eu acho também muito importante, sem ele, para mim, fica, assim, inconcebível a gente olhar para a aprendizagem do aluno, é a avaliação. Então, se você traçou um objetivo, se você disse o que é que você ia fazer, como você ia fazer e o que é que você ia utilizar, né, então é importante você saber como é que você vai olhar para a aprendizagem daquele aluno para saber se ele atingiu aquele objetivo que você propôs inicialmente. Então, são esses elementos que eu falei aqui, né, então, o conteúdo, os objetivos, o que você vai fazer, como você vai fazer, os recursos e a avaliação. É claro que tem mais do que isso, mas, basicamente, eu diria que seriam esses elementos. Fazer uma especificação da data é importante? Eu acho. Eu faço a especificação da data e gosto de dividir as minhas aulas em minutos, porque facilita a minha compreensão de como é que eu vou trabalhar e o que é que eu vou trabalhar dentro desses minutos. Faço isso, mas nem todo mundo precisa ter essa obrigatoriedade. As pessoas são diferentes, cada um pensa de uma forma diferente. Eu, com o meu pensamento lógico, matemático, assim, mais trabalhado, digamos assim, porque fiz uma faculdade assim, trabalhei muitos anos assim, me facilita a vida, mas isso é porque eu tenho essa característica. Mas quem não tem, eu acredito, assim, que se conseguir conciliar bem e conseguir trabalhar sem essa definição de horas, minutos e datas, eu acredito que também não tenha problema. Bom, a gente continua no próximo podcast. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho E aí